Olá turminha, se inscreva no canal e deixe o seu like Que sombra é essa? Morango Que sombra é essa? Abacaxi Que sombra é essa? Ova Ova Que sombra é essa? Laranja Que sombra é essa? Banana Que sombra Que sombra Que sombra é essa? Melancia Que sombra é essa? Que sombra é essa? Que sombra é essa? Que sombra é essa? Que sombra é essa?